É impressionante, e esse talvez o principal motivo da gente precisar ter dois terços da Câmara e do Senado, que no Brasil a gente passou a governar com PEC, que é uma maluquice. Você governar com mudança na Constituição, ou seja, tudo que você quer fazer, você quer fazer mudando a Constituição. Então a gente tem uma maluquice, a gente colocou, sei lá, o caminhoneiro e o taxista na Constituição. É uma insanidade essa história de governar com PEC. Segunda coisa é o seguinte, a gente entende o que foi feito, mas isso não nos impede de ficar, pelo menos eu digo isso, absolutamente indignado com essa situação. De saber que a gente vai ver o Lira, vai ter que aturar o Arthur Lira, durante pelo menos mais dois anos. Aí é claro, se você for conversar com qualquer, o discurso já está pronto. Se você for conversar com qualquer político da esquerda, qualquer político da frente ampla, ele vai falar, não, Eduardo, veja bem, mas eles têm um número de votos suficiente para eleger o Lira. Então de que adianta, já que a gente precisa ter governabilidade, de que adianta a gente votar contra só para criar essa indisposição? É melhor, poxa, negociar um apoio e ter condições melhores. A gente já sabe o discurso todo. Mas isso não vai impedir que eu, Eduardo, deixe claro aqui o que eu acho do Lira. Eu acho o Lira um cara vergonhoso. Eu acho o Lira um delinquente. O Lira foi o cara que fez o orçamento secreto, que é o maior esquema de corrupção legalizado no país. E que a turma gostou, porque a turma gosta de poder. A turma gosta de poder em Brasília. É isso, a disputa, o sangue na boca é por poder. E o orçamento secreto deu um enorme poder. O poder que vem com dinheiro, sim, mas mais do que só o poder que vem com dinheiro. O poder de ditar as regras. Se você governa, então, com PEC, é mais poder ainda que esse grupo tem. Porque sem esse grupo não tem PEC. Não tem nenhuma PEC que passa. Então eu vou lembrar aqui que o Lira é o cara que sentou em cima de mais de 150 pedidos de impeachment. O Lira é o cara que, enquanto presidente da Câmara, foi no discurso de lançamento da candidatura do Jair Bolsonaro. O Lira é o cara que apoiou todas aquelas medidas autoritárias, aquelas medidas que a gente chamava aqui do neonazismo brasileiro. O Lira estava junto de todas essas medidas. Então eu entendo a articulação política, ninguém aqui é ingênuo, mas daí deixar de mostrar a revolta, a indignação, porque a sensação é o seguinte, realmente está falido, perdemos. É uma derrota. O sistema está falido. Eu não vou comemorar a Lira sendo eleito, porque aí ele se aproximou do PT, então a gente vai... Eu não vou comemorar, porque é uma figura, para mim, Eduardo, não estou falando pelo Guilherme, não estou falando por ninguém. Para mim, Eduardo, é uma figura detestável, deplorável, nojenta, asquerosa, que representa tudo contra o qual eu luto nesse país. As estruturas que há séculos destroem, esse que para mim é o pedaço de terra mais abençoado do planeta, e é o que é mais maltratado, por causa de figuras como a de Arthur Lira, que mais uma vez ganhou. Arthur Lira, mais uma vez, saiu vitorioso, e deve estar em casa, fumando seu charuto, tomando um bom uísque e rindo da nossa cara.